Eu tô aqui pra te contar, pra te dar tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Esse ano grata, que você quer saber Te esqueci, há uma semana atrás Aquela loucura de lidar com a Salvador Esquece o negócio de calor E mais uma bonzinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, minha favor é bem melhor Coração, receitou Joguei oito horas, uma base de anteamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é que eu não tô Coração, receitou Joguei oito horas, uma base de anteamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é que eu não tô Perece, hoje eu ganhei alta Eu sinto mais sua falta Perece, hoje eu ganhei alta Eu sinto mais sua falta